Muito bem, minha gente do Brasil, vocês devem ter percebido aí que nos últimos minutos a gente ficou aqui um pouquinho atordoato e a notícia é bem complicada de ser divulgada. O papai do céu ainda há pouco convocou a sua equipe esportiva lá no céu, um baita profissional, Gilson Ricardo. Mas querido Gilson Ricardo faleceu ainda há pouco na casa dele, na ilha do governador, ele infartou em casa aos 74 anos. Gilson fez hoje o bola em jogo ao meio dia às 3 da tarde, normalmente aqui com toda a nossa equipe, com aquela alegria de sempre, brincando como sempre. E agora à noite jantou, tomou banho, botou pijama para dormir e segundo a Marisa, a esposa dele, começou a chamá-lo e nada do nosso Gilson atender. Gilson Ricardo, portanto, faleceu agora à noite, aos 74 anos, daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes a respeito da morte de Gilson Ricardo, nosso querido Gilson, o ídolo Gilson. Natural de Petrópolis, Gilson trabalhou na Rádio Globo por 35 anos. Na emissora apresentou os programas Panorama Esportivo e Globo Cidade. Além de comandar as transmissões de futebol. Unanimidade na crônica esportiva, Gilson Ricardo estava na Rádio Tupi desde 2015. Gilson também era comentarista de TV ao lado de Gerson o Canhotinha de Ouro e José Carlos Araújo, o garotinho. Que Gilson Ricardo descanse em paz.